É mais ou menos geral o conhecimento da história da tartaruga que aposta a corrida com uma lebre. A lebre é muito mais rápida, mas é excessivamente confiante e tem uma tendência a cretinice. A tartaruga, a contrapartida, é resiliente e vai firme na caminhada. A lebre, antes de chegar no final do percurso, para para dar uma cochilada, pelo cansaço. A tartaruga continua e eventualmente passa pela lebre, vacilona e ganha a tal da corrida. Bom, moral da história, quem corre cansa e devagar se vai longe. Ou melhor dizendo, vai com calma para não queimar a largada e acabar se ferrando. Essa história é bastante conhecida e seu formato consagrado dentro do universo daquilo que nós chamamos de fábulas. E é o tipo da história que todo mundo já escutou, leu ou assistiu em mais de um lugar diferente. Além disso, garanto que vocês conhecem um monte dessas historinhas curtas com animais falantes, que sempre trazem uma lição de moral no seu final. Mas, você por acaso sabe qual é a origem dessas narrativas? Bom, vamos começar esclarecendo uma parada bem importante. As fábulas não são mitos e nem lendas. Elas são, a rigor, pequenas narrativas de caráter imaginário cujo propósito é passar um ensinamento moral. Mito é muito mais que isso, visto que procura trazer verdades religiosas, além de ter caráter coletivo e explicador de mundo, embora seja ilógico e tudo mais. A lenda é parecida com o mito, mas de forma mais descompromissada, também sobrenatural. Fora que há quem acredite nas lendas. Os mitos são crínicas religiosas. Na fábula, ninguém crê. Nem mesmo a criança, que você conta a história da lebre, acha que os animais realmente se organizaram para uma corrida por ser uma idiotice imensa. A fábula é uma analogia carregada de um ensinamento, ou seja, uma história que serve para ilustrar uma ideia. O mito pode até trazer uma moral, como no caso do mito de Icaro, que voou muito alto, apesar dos avisos de seu pai, e como consequência, perdeu suas asas e caiu para a morte. Mas os ensinamentos passados estão embutidos na trama mitológica e não expressam ao final de uma história cujo propósito exclusivo é educar. Não é à toa que o público-alvo das fábulas seja justamente as crianças. Ao contar para uma criança a história da cigarra e da formiga, por exemplo, você apresenta de uma forma digerível o que é o trabalho e como é interagir corretamente com ele. Fábula é, portanto, um gênero literário todo único e com características singulares, sendo estas narrativas curtas, tanto em prosa quanto em verso, temas de reflexão moral, voltadas para a vida prática, histórias ficcionais e alegóricas, contando com personagens humanos, animais falantes ou objetos dotados de vida e é um gênero bem antigo, razão pela qual boa parte dessas narrativas está tão cristalizada na mente das pessoas. Esse gênero se origina no Oriente, mas, no caso do mundo ocidental, foi particularmente desenvolvido na Grécia Antiga. O primeiro grande nome desse tipo de narrativa foi Esopo, um escravo grego nascido na Trácea, região da Ásia Menor, que viveu no século VI a.C. Em que pese fosse escravo, Esopo era uma figura bem respeitada na Grécia e acabou por se dedicar a todo tipo de conhecimento, ainda que tenha se destacado especificamente no gênero literário das fábulas. Elas que retratavam invariavelmente animais e a natureza, terminando numa tirada moral. Ao longo de sua vida, atingiu até certa fama e foi objeto de atenção de diversas personalidades gregas do período, como o historiador Heródoto, o autor de comédia Aristófanes e o filósofo Platão, entre outros. Isso deve, entre outras coisas, pela imensa criatividade e sabedoria das histórias por ele desenvolvidas, sendo as mais famosas, a Cigarra e a Formiga, Tataruga e a Lebre, o Menino que gritava Lobo, o Lobo e o Cordeiro e muitas, mas muitas outras. Todas elas trazendo ensinamentos, de fato, muito úteis, num formato bem simples e mais sofisticado. Nas palavras de Jean Lafontaine, importante autor francês que viveu de 1621 a 1695 e que foi grande divulgador da fábula de Esopo, acho que devemos colocar Esopo entre os grandes sábios de que a Grécia se orgulha. Ele que ensinava a verdadeira sabedoria e que ensinava com muito mais arte do que os que usam regras e definições. E, bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Se você gostou, deixa um like, compartilha, manda pras pessoas. E se você gosta do canal, se você gosta do conteúdo que eu faço aqui, considere se inscrever e ativar o sininho pra receber todas as notificações. E, acima de tudo, muito obrigado por nos assistir. Um gigantesco abraço e tchau, tchau. Um gigantesco abraço e tchau, tchau.